Vamos até a caixa de assistência dos servidores do estado de Mato Grosso do Sul, a Cacemes, no Parque dos Poderes, na capital. Na tarde desta segunda-feira, vários usuários aguardavam o atendimento. Do lado de fora, alguns reclamaram da demora. Que hora a senhora chegou? Eu cheguei aqui era meio dia. Agora que a senhora foi atendida? Agora que eu estou indo embora. Quase quatro horas da tarde. Deve ter uma média de 500 pessoas aí no salão aguardando o atendimento. Quanto tempo está esperando? Já tem uns 20 minutos que eu estou aí. E pelo jeito eu vou demorar muito mais ainda. Isso porque eu só vim pegar a minha carteirinha. A assessora do local informou que a entidade está usando um novo sistema de informática integrado, o Inovar, desde o último dia 5. Esta parte da estrutura, por exemplo, foi inaugurada. Conta com 14 guichês e computadores. Os monitores são para o anúncio dos pacientes. O presidente da Cacemes reforçou também que a ferramenta busca justamente agilizar o atendimento. Nós tínhamos aqui na Cacemes atendimento em áreas por segmentos. Financeiro, carteirinhas, entrega de carteiras, cadastro de clientes e o atendimento de guias de exames ou guias de internação. Agora, com esse novo modo de atender, nós integramos todas as áreas numa única central de atendimento. Nós temos algumas adaptações a serem feitas e elas estão sendo feitas para que nós possamos, em breve, acreditamos que nos próximos dias já estejamos com o atendimento totalmente normalizado. Ricardo comentou que no último feriado prolongado foram dois dias sem atendimentos, o que também aumentou a quantidade de servidores nesta segunda-feira. Houve uma sobrecarga muito grande do número de pessoas, ocasionando atrasos em algumas áreas de atendimento. Porém, acreditamos que isso rapidamente estará solucionado. Atualmente, são cerca de 170 mil servidores no Estado que recebem assistência médica da Cacemes. Apesar das críticas, teve gente que elogiou o atendimento. O atendimento está ótimo, melhorou 100%. A senhora não teve problema nenhum, então? Não, não teve problema nenhum. Quanto tempo a senhora foi atendida? Ah, uns 15 minutos.